Yeah, Dão dos Anjos, Milk, é nóis Eu não acreditei quando me disse adeus Me deixando aqui sozinho Verdadeiramente tem meu coração Sei que não mereço essa solidão Não consigo entender porquê Me deixou tão só Pude então ter me contado que era uma aventura E nada mais, queria acordar de sonho, amor E ver você voltar atrás Vou tentar Nometo te esquecer de qualquer jeito Não, não dá Pra entender porque feriu meu peito Vou tentar Nometo te esquecer de qualquer jeito Não, não dá Pra entender porque feriu meu peito A lágrima caiu, tinha ninguém pra enxugar Angústia, sofrimento, sem brilho no olhar Saiu, virou as costas, nem deu explicação Depois que me toquei que tudo era ilusão É um sentimento traiçoeiro que é chamado de amor Só serve pra ferir, magoar Te trazer a dor, cupido, vem com a flecha Mira, te acerta, te engana, te machuca Parece ser sua meta Mas o que posso fazer nesse mundo perdido? Onde tudo é só um lance e o amor foi esquecido Na frente dos amigos Até forço um sorriso Mas pode apostar que por dentro tô destruído Vou tentar Nometo te esquecer de qualquer jeito Não, não dá Pra entender porque feriu meu peito Vou me conformar, mas sei, vai ser difícil Quando se ama de verdade o amor se torna um vício Uma música talvez não dê pra explicar Mas é por ela que escrevo e venho desabafar Baixa a cabeça eu não vou Chorar por ti eu não vou Vou te esquecer, te apagar Seja lá o que for Curtição, pegação Sem compromisso algum Não tô afim de fazer parte desse século XXI Sozinho mais uma vez Com o coração partido Me entreguei, eu te amei Mas não fui correspondido Agora só me resta me lembrar do passado Um brinde pra você por ter me deixado de lado Eu não acreditei Eu não acreditei quando me disse adeus Me deixando aqui sozinho Verdadeiramente dei meu coração Sei que não mereço essa solidão Vou tentar Prometo te esquecer de qualquer jeito Não, não dá Pra entender porque feriu meu peito Vou tentar Prometo te esquecer de qualquer jeito Não, não dá Pra entender porque feriu meu peito As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Obrigado.